E não sou cura de dizer que não te quero Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Se você não me conhece, eu sou a Marcela Serqueira E esse aqui é o canal Fala Marcela No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês Sobre algumas fases que a gente passa na nossa adolescência E se você não passou por isso, a gente vai passar Porque no caso você ainda é criança ou você que tá na adolescência Então você vai perceber isso só quando você estiver mais velho mesmo Quando a gente é adolescente, a gente passa por várias fases Você muda o seu jeito de se vestir, você muda o seu jeito de falar Você muda o seu comportamento E tudo isso sempre é influenciado pelo seu gosto musical Por isso que a música está intricicamente, intricicamente, intricicamente Tá diretamente ligado ao seu estilo durante a sua adolescência E claro, isso vai influenciar na sua vida adulta também E se eu posso dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que assim Eu passei por todas as fases possíveis da adolescência De gosto musical e de jeito de se vestir Por exemplo, eu passei pela fase das boy bands Porque na minha época os Backstreet Boys estavam no auge Inclusive eu assisti agora um show no Biz Vai revivendo a minha adolescência Eu passei por essa fase Então eu tinha no meu quarto vários postres colados e várias coisas E recortes de revistas e um monte de coisas dos Backstreet Boys E das Spice Girls também Spice Girls não é boy band, né? Mas vocês entenderam, essas bandas que na época faziam sucesso Eu passei também pela fase do hippie E isso tudo porque a Sandy, eu gostava muito da Sandy Já falei isso Inclusive falei até no Snap, gostei de algumas coisas Se você não me segue lá, me segue lá Tira o print aqui Eu sempre gostei muito da Sandy Então ela começou a fazer uma novela Porque eu acho que era estralaguia E ela era uma hippie Porque eu comecei a usar as roupas iguais E eu fazia até artesanato Eu podia até vender na praia Largar minha vida e ser feliz pelo mundo Eu também tive a minha fase que eu achava que eu era rebelde Depois que eu tava Charlie Brown Jr. Achava que eu andava de skate E até hoje eu acho ainda Mas a fase que mais me influenciou assim na vida adulta Foi a minha fase de rockerinha Porque eu me achava a rockerinha Se eu queria andar de preto Às vezes passava as fases, às vezes voltava Era assim, adolescência é essa coisa louca Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no preconceito musical Por quê? Quando você tá nessa fase da adolescência Principalmente se você teve essa fase de rockerinha Você não aceita de jeito nenhum Sob nenhuma hipótese Que ninguém escute nenhum outro tipo de música Perto de você Que não seja a música que você gosta Se você estiver em casa E a sua mãe estiver na sofrência Você vai se sentir um lixo Você vai querer morrer Você vai querer te jogar na janela da sua casa E isso tudo é só durante a adolescência, gente Porque depois que você passa pra vida adulta Amiga, isso tudo acaba Ah, eu tenho que dizer uma coisa Por mais que eu era rockerinha Eu tinha um pé no axé Que eu não largo de jeito nenhum Eu não podia tocar um axé Porque eu tava dançando Segure um tchan Amar um tchan Segure um tchan Tchan, 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 tchan E se eu já era samba arrebentando Eu não pedo um pedaço Joga lá no meio Eu não te esquiva Eu não pedo um pedaço Se eu já era samba arrebentando Eu não pedo um pedaço Então, voltando ao assunto, né? Falei pra vocês que vocês tenham gostado Se caso tem alguma coisa que eu falei Aqui na fase da adolescência Que você também passou E quer compartilhar Deixa nos comentários A gente se vê no próximo domingo Um beijo Tchau! Essa loucura Dizem que não te quero Tô pegando as aparências Tô pegando as inteligências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei o quê? Eu sei mentira É mentira Se eu não desejo Pode falar Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser